Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado. E como vocês estão nessa quarentena? Vocês estão bem? Vocês estão fazendo o quê de bom aí nessa quarentena? Vocês estão produzindo? Está rolando um home office? O que é que vocês estão fazendo? Comenta aí na descrição. Eu não estou fazendo nada. Quais coisas vocês estão fazendo nessa quarentena? A gente aqui do canal está produzindo vídeos, está produzindo podcasts. Se você não viu o nosso vídeo anterior aqui, o nosso videozinho sobre o nosso primeiro Kiss Quarentena, que eu trouxe os convidados, está aqui aparecendo algum card. Mas, e aí, vocês já viram o filme O Resgate? Ainda não, não viram? Não viram o filme O Resgate com Chris Hemwalt e direção de Sam Hagrey? Se você não viram esse filme, esse filme está no caralho, velho. Que filme incrível é O Resgate? Ele está na Netflix. Cara, é um filme. Se você gosta de filme de ação, filme de correria, aquele filme de ação onde tem tiro, porrada e tem uma correria louca, velho. Esse é o filme para você assistir. É o filme eletrizante. Eletrizante. A palavra que eu posso dizer assim é um filme com bastante ação e bastante eletrizante. O filme, ele não para. O diretor Sam Hagrey, ele é dublê. Ele foi dublê no filme The Witch. Ele foi dublê nos filmes do Keanu Reeves. Ele foi dublê nos filmes de John Wick. E ele traz muita coisa na sua direção e na câmera desse filme. O filme tem como produtor executivo os irmãos russos. E é claro que eles botaram o Thor para fazer isso. E tem teorias na internet que falam que é o multiverso da Marvel funcionando. Que é o Thor. Tem outro multiverso. Eu não acho que isso seja o multiverso da Marvel. Mas é só teoria da conspiração que a galera cria. Sobre esse conteúdo. Mas o filme O Resgate é um filme muito cheio de ação. O uso da câmera que eles fizeram nesse filme. Para o diretor ser um dublê. E ele ousou muito na câmera. A câmera não é aquela câmera parada que você vê a cena aberta. O take aberto. Em um grande agulhão. O take aberto. Você vê o cara lutando no máximo que se aproxima na hora dos murros. Ele acompanha uma perseguição lá. Que é um plano sequência do filme. Você vê a hora que o carro anda. Ele está lá na perseguição. Não é aquela coisa programada. Que a gente está acostumado a parar um carro do lado do outro. E você vê. Eita, corta aqui. Você não percebe. Se tiver cortes nesse take de plano sequência. Não tem. Tem uma hora que a câmera entra dentro do carro. E já muda de posição. A câmera acompanha os golpes do Chris Hamill. Hamill. Cara. O filme está muito incrível. As atuações do elenco. É de peso. O ator indiano. Que faz o moleque. Que conta a história de um moleque que é sequestrado. E o Chris Hamill vai lá para tentar salvá-lo. Resgatar. E aí ele tem uma... Um pensamento da vida diferente. Que ele começa a se auto-questionar. Dizer. Porra. Eu já perdi tudo. Eu não tenho nada ao que... Não tenho nada a perder. Então eu vou... Meter a cara, velho. Ele está sangue no olho. Ele não quer saber. Mas no decorrer do filme vai criando um laço. Aí você deve estar comentando. Mas o diálogo. Não tem texto. O roteiro é só tiro. Tiro, tiro, tiro. Perseguição, morte. É filme de ação. É um filme que está para nos dar entretenimento e porrada de tiro e sangue. E a explosão que ele está lá para isso. O filme é de ação. Então ele consegue nos integrar. Ele consegue nos integrar. Ele consegue nos entregar o que ele está previsto para se entregar. Não é o primeiro filme de ação que o Crane's Handworth faz. Fez 12 heróis. Eu não assisti ainda esse filme. Está na Amazon Prime. Se você ainda não é da Amazon Prime, também tem esse filme dos heróis. E é a divisão agora. Netflix e Amazon Prime. Então você tem que assistir esse filme, O Resgate, com o Crane's Handworth e com a direção de Sam Hagrid, que está perfeito. A produção está bem colocada. Eles prezaram pela cor meio amarelada, meio quente. E eles abusaram muito da cor quente, aquele amarelo, aquele laranjão. Porque assim, eles trouxeram uma tonalidade mais indiana, mais quente, mais calor. E o filme foi grande parte gravado lá na Índia. E até o Chris Handworth trouxe várias cenas de takes de making of e cenas dele indo para os sets de gravação. E a galera acompanhando na motozinha, indo atrás dele para pedir autógrafo e ele atendendo a galera. Claro, com aquela segurança toda. Isso foi gravado também antes da quarentena. Vamos deixar bem claro. Então, os filmes são produzidos bem antes da quarentena. E por isso que ele conseguiu atender quem estava acompanhando e pedindo para falar com ele. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, compartilhe com seus amigos e comente aí se você já assistiu. Se ainda não assistiu, assista. Mas não deixe de comentar aqui e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Muito obrigado, galera nerd. Valeu e que a função esteja com vocês. Até logo.